Esta era uma artéria que não tinha propriamente nenhum batismo, era o túnel de António Macedo, assim conhecido, é uma via central no coração da nossa cidade, com uma extensão de mais de um quilómetro e que desagoa precisamente na Avenida da Liberdade, portanto não havia na minha perspectiva nenhum outro nome que pudesse fazer mais jus a esta mesma circulação, a esta via, do que propriamente este que aqui atribuímos. É um espaço digno hoje, é um espaço seguro, é um espaço que garante todas as condições de segurança para quem circula nesta via, ao nível da iluminação, dos pisos, dos sistemas tecnológicos que aqui foram introduzidos, e portanto acho que foi um investimento absolutamente crucial para uma via que diariamente acolhe muitos milhares de carros todos os dias. E há que desde logo, como tive a oportunidade de dizer, além de agradecer a toda a nossa equipa, desde a vereadora Olga Pereira, à Direção Municipal de Obras Municipais, a todos os nossos colaboradores, à empresa que executou a obra ADST, a todos os projetistas externos, há que agradecer muito também aos bracarenses pela compreensão e pela tolerância que tiveram com os transtornos que esta intervenção naturalmente acarretou, mas que seguramente que agora vão perceber que foram justificados, não era possível fazer esta obra em menos tempo. Acaba por ser, digamos assim, uma pequena derrapagem temporal face aquilo que era a previsão inicial, mas ainda assim, obviamente, uma obra muito, muito importante para Braga e para todos aqueles que circulam nesta via. Só apenas ficou o túnel porque de resto foi tudo novo. É assim, a parte da segurança praticamente não existia, os sistemas são todos novos. Nós temos um estudo do projeto de quase um ano em que nós dividimos o túnel em seis tramos, ou seja, em cada seis tramos se houver um incidente, seja um simples monóxido de carbono, se for um incêndio, se foram câmaras que são inteligentes, detectam chamas, os ventiladores de impulso trabalham na primeira ou segunda velocidade, conforme for a gravidade, os ventiladores axiais puxam o ar, ou seja, estes são vários tramos. Por exemplo, se houver um incêndio no tramo 3, vão trabalhar os ventiladores do tramo 3, os do 2 e os do 4, ou seja, aquilo fica tudo em cadeia. Os constrangimentos de trânsito, em geral, nunca vão acabar. É preciso que as pessoas tenham consciência disso. Braga é uma cidade que tem muitos utilizadores de viaturas automóveis. Enquanto continuarmos a ter uma utilização massiva do automóvel, haverá sempre problemas de trânsito. Obviamente que a partir do momento em que esta via está liberta, haverá menos nesta via. Se calhar vão transitar de outros locais para aqui. Isso é normal também. Obrigada. 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 Obrigada.